E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gotodroid. Beleza galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E estamos aqui com o segundo episódio da nossa série de Ninja Heróis. Hoje está acontecendo um evento que acontece todas as 10 horas até 10 e meia, que é a invasão da Biju na sua aldeia, só que só pode ir a partir do level 20. Então a partir do level 20, é nóis que tá. Deixa eu abaixar um pouco, ficou muito alto. Vamos ver quem vai vir aqui no Free Cup. Vamos lá. Veio o Zabusa de novo, mas ele era ele que tinha que vir ali. Vamos dar um Soul Fusion, que é para fazer a fusão. Pronto, ele agora tá com estrela. Vamos pegar mais um aqui. Veio o Ambo. Nível D é lixo, mas tudo bem. O level é que isso aqui é para quando você upar em 10 em 10, você ganha gold e essas coisas. Isso aqui também é para você ganhar gold, tá ligado? Ó, fica olhando. Você pega isso aqui. Ó. Agora faz isso aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos botar poder na Shuriken do Naruto. Ah, já foi para o nível. É, indo em correção ao nível da sua aldeia. Vamos lá, agora vamos botar na Shuriken do Zabusa. Pronto, completamos a missão. Ganhamos o dinheirinho. E pegamos o gold. Entendeu? Hoje vamos coletar aqui. Vamos botar mais poder em alguém. Vamos botar poder na Sakura. Não, vou botar poder no Zabusa. Ele é o segundo, mas ele é o primeiro. Ele é o mais forte que tem. Porque ele é B. Mas tudo bem. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na mochila. Ah, eu tenho... Eu tenho uma skill... A skill, não. Eu tenho uma... É a skill mesmo da... Da biju da... De uma cauda. O Shukaku. Ganhamos mais uns negocinho aqui. Vamos ver. Boa, ganhamos uma Shuriken. Vamos já implantar ela no Zabusa. Tá ligado? Vamos implantar ela no Zabusa. E vamos... Botar aqui nela. Por enquanto. Que ela não tem nada. Vamos fazer mais umas lutas aqui, né, mano? Pra nós... Ganhamos dinheirinho. Pra nós ganharmos dinheirinho. E ocupar logo pra... Coisa grande. Vamos lá. Vamos dar adiantada. Naruti está bem forte. Mas não deu chance pra ninguém. Tem uma... Tem uma... Opa. O negócio está mandando a gente... Ah... Pegar... Isso é missão padrão, galera. Isso é missão padrão. Vamos lutar aqui contra o... Acho que é o... Joshuro. Ele mesmo. Pra gente conseguir aquelas barras... Azuis. Nossa, o Jutsu Sexo ali, mano. Pega em qualquer personagem, sendo homem ou mulher. É incrível. Mas é muito fraco. Parece que o Naruti vai morrer. Nossa. Que virada de jogo excepcional. E já o Pamos. Tá vendo, galera? O Pamos pro nível... Missão padrão de novo. Agora a gente vai... E vai botar... Com certeza no Naruto. Ah, não. É né, Elôia. Que legal. Agora vamos... Esse aqui também, galera. Dá um XP. Daqueles. Acho que... O level que eu tô lixo... Mas os caras tá fortes. O level que eu tô lixo, mano. Eu vou upar rapidão. Nossa, o Zabra já só deu uma, tio. Já falei, a gente acabou de upar por seis e já upou por sete. Isso aqui é o sapo, é que a gente ganha... Aí... Um poder a mais, entendeu? As invocações. Vamos ver que eu peguei... Eu peguei... Um D. De nada não. Pegar aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar... Opa! Vamos ver mais. Beleza. Boa. Pegamos equipamentos bons. Vamos equipar aqui. Vamos botar isso aqui no Naruto. E a Sakura a gente equipa com os equipamentos aqui de... Categoria baixa, mas... De boa. Vamos dar uma aumentada nas... Nas armas dele, tá? Não, o Naruto já tá... Não, eu não vou upar muito isso do Naruto, não. Eu vou upar já as coisas mais avançadas. A Shuriken do Zabuza. Isso do Zabuza. E o Kulete do Zabuza. E a Shuriken da Sakura, a casa do Zabuza Morro. Pronto. Fazemos mais duas missões, galera. Pronto. Vamos... Vamos fazer mais uma missão daqui pra nós... Upar. Rapidinho. Pronto. 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 O Naruto já tá morrendo. E o Naruto morreu agora entre os Zabuza. Nossa, o Zabuza tá muito forte, cara. Meu Deus. Já upamos de novo, tá ligado? Vamos upar até o nove, se der. Vamos upar até o nove, tio. Vambora. Misuke. Versus Naruto. Nem relou direito no Naruto, tio. Nem relou direito. Já upamos de novo, mano. Não, tem que... Tem que fechar na dez. Tem que fechar na dez. Nossa, agora são três. Acho que agora eles relam muito no Naruto, hein. E os Zabuza e a Sakura, acho que vão trabalhar hoje. Oh, não, mano. Tô gravando, chega um carro passando aqui, mano. Nossa, os Zabuza... Os caras nem relou nos Zabuza, mano. Já são os dez. Que reviravolta, mano. Nenhum episódio upam cinco leves. Isso aqui é uma coisa nova do Naruto. Vamos... Vamos lutar aqui. Pra ganhar o Sasuke. Acabando de matar o Sasuke. Agora é o Chinchuriki de quatro caudas. Só que o Sasuke perdeu. Acho que, se não me engano, a gente faz umas... Quatro a seis lutas aqui pra ganhar ele. Vamos lá. Opa. Naruto já. Chegando em cima, mas o Sasuke é muito forte. Sasuke... Nossa, que reviravolta, mano. O vídeo já tá quase chegando a dez. Então eu vou dar um corte aqui. Quando eu ganhar o Sasuke, eu volto. Galera, a gente lutando. Lá, acabamos rupando mais um level. Agora estamos no level onze. Estamos agora no level onze. E vamos buscar nosso Sasuke, né, mano? Sasuke já tá aqui pronto. Pronto. Nesse episódio ainda eu vou pegar... Opa, a gente já upou. Já ganhamos mais gold, mano. Galera, no episódio que vem eu vou mostrar eu pegando... Eu já vou ter pegado hoje, mas eu não vou gravar... Eu vou gravar o dia amanhã. Já vou ter pegado o... Gara. Então, pra vocês verem aí, vô. Então, galera, se vocês gostaram aí, comente aí, curta, mano. Porque... Essa série vai ser massa, mano. Valeu? Então, valeu, galera. Falou. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau do GutoDroid. 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 O que é isso?